E um trio foi preso acusado de furto e receptação. A prisão dos bandidos foi feita por policiais militares lá no José Belinati. Policiais do serviço reservado a P2, Polícia Militar aqui de Londrina, fizeram a prisão do Rony Junior Santos, de 44 anos, e a apreensão de dois adolescentes. O que pesa contra eles é de que eles teriam feito um assalto a pessoa ali na JK, levado certa quantia de dinheiro, também de celulares, e uma outra pessoa também, esse maior, teria sido encaminhado por receptação, enfim. Como é que está a situação desses três envolvidos, o Doutor? Na realidade, nós recebemos informação direto da vítima. Ela teria reconhecido um dos autores desse roubo, que ocorreu ali na região central. Com essas informações, nós chegamos à pessoa de um adolescente, né, que não podemos citar o nome, que participou desse crime. E, na sequência, ele citou o comparsa dele, deslocamos até a residência deles e questionamos a respeito do celular que eles haviam subtraído. Na sequência, ele nos informou que teria vendido para a pessoa de Rony, e conseguimos localizar lá na residência do Rony, lá, esses aparelhos aí, a quantia de dinheiro que estava em sua poça, e conduzimos os três para a delegacia. Bom, o Rony, ele diz o quê? Que ele participou do roubo, ou apenas ele comprou esses objetos, ou ele fala que não tem nada a ver? O Rony, nós informamos ele a respeito da situação, da abordagem, que nós tínhamos informações que ele tinha adquirido um celular para o produto de roubo. Ele, de pronto, compareceu lá no portão. No segundo momento, lá, ele percebeu que seria conduzida a delegacia, tentou se desvencilhar desse celular, arremessando a casa, para a casa dos fundos, lá onde um policial conseguiu visualizar esse momento, que ele estava arremessando esse objeto, que foi identificado como o celular da vítima. E pegamos o celular, bem como o Rony, e conduzimos para a delegacia, para as providências cabíveis. Ô Rony, essa história dos celulares, do dinheiro, o que você tem a dizer a respeito disso? Rapaz, eu falo só e fecho o delegado. Não posso falar nada para vocês, quem vai julgar eu vai ser o delegado e o juiz, então não tem nada a falar. Mas e os celulares que foram roubados, estavam na sua casa? Não. Não estavam lá. Não tinha dinheiro também? Eu tenho dinheiro, porque a gente é do Estado também, recebe igual eles, eu como do Estado, meu pai é policial, meu irmão é policial, meu tio, todo mundo. Então eu como do dinheiro deles também, do soro do meu pai. E o telefone, não acharam comigo, só tenho que falar isso. Agora o mais detalhe eu dou para o delegado. Beleza, pois bem, pode ir lá conversar com o delegado então, de plantão. Não tem problema não, não precisa conversar com a imprensa não. Segundo a polícia, ele estava jogando inclusive o objeto quando os policiais chegaram, jogando o celular. Eu estava falando, pessoal, vou conversar com o delegado, quem vai ajudar é o delegado e é o juiz. Olha, o delegado não vai te ajudar não, o delegado vai te ferrar, vai te meter um flagrante. O juiz é indiferente, é a mesma situação, mas eles preferem, né? O nosso trabalho é o quê? É noticiar e dar a chance de defesa do acusado também. Se ele quiser falar, ótimo, se ele não quiser falar, está aí, é um problema dele, né? Mas o nosso trabalho como jornalista é fazer isso, é colocar as duas versões, a polícia falando e o acusado também, a chance que nós demos dele se defender. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.